Bora mulher, carnavral, sexto, é só! Vem logo! Gente, mas vai pra igreja ninguém chama, né? Hoje eu vou ficar de boa, hoje eu vou ficar em casa. Gabriela é louca. Pátia é cachaceira. Só um pouquinho. A outra é sonsa descarada e só faz besteira. Ai, Lincoln Sena! Jovem a sexta-feira querendo ficar quietinha. Sem amiga santa só tem broda capetinha. Gabriela é louca. Pátia é cachaceira. Outra é sonsa descarada e só faz besteira. Elas tão soltas no carnaval. E vão me vão. Bebendo, ficando louca. Receba! E vão me vão. Fechando o povo na boca. Receba! E vão me vão. Solteira na bagaceira bagunçando carnaval. E vão me vão. Bebendo, ficando louca. Receba! E vão me vão. Fechando o povo na boca. Receba! E vão me vão. Solteira na bagaceira bagunçando carnaval. E toma, 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 Chega sexta-feira querendo ficar retinha Sem amiga santa só tem brother capetinha Ela é louca, bate a cachaceira Outra sonsa descarada e só faz besteira Elas tão soltas no canal E vão me frau, perdendo, ficando louca pra serra E vão me frau, beijando o povo na boca pra serra E vão me frau, solteira na bagaceira bagunça no carnaval E vão me frau, perdendo, ficando louca pra serra E vão me frau, beijando o povo na boca pra serra E vão me frau, solteira na bagaceira bagunça no carnaval E toma, 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 toma Só um pouquinho